Pessoal, vamos falar sobre a situação da Califórnia, que é muito engraçada. A Califórnia pediu para o pessoal parar de abastecer os carros elétricos. Olha o que eu estou falando. Essa notícia foi sugerida por Tainan e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Olha só, eu falei outro dia mesmo que a Califórnia proibiu carros a combustível, não foi? Está aqui a notícia. Califórnia baniu carros a combustível e coisa e tal. E eu expliquei para vocês que a partir de 2035, na verdade, a partir do ano que vem, já tem limitações. Só tantos por cento dos novos carros podem ser a combustível. Já tem umas limitações ano que vem. Mas em 2035 é o ban total. Não pode mais ter carro a combustível na Califórnia. Ou melhor, não pode comprar carro a combustível na Califórnia. Em tese, carro usado você ainda consegue comprar. Pode comprar em outro estado e levar para lá. Mas carro novo na Califórnia só elétrico ou híbrido. Enfim, agora olha só a situação. A Califórnia já há algum tempo tem problemas com a energia elétrica dela. Por que isso? Porque a Califórnia também não quer construir novas usinas nucleares. Não quer construir usinas termoelétricas. E as usinas que ela tem lá não dá conta de atender a demanda de energia elétrica que tem lá. Eles querem investir em solar, em vento e não sei o que lá. Mas todas essas coisas, você sabe, embora estejam crescendo, sejam coisas razoáveis e coisa e tal. Ainda é tudo muito experimental. É uma coisa que você não tem uma garantia muito de geração de energia. E o que está acontecendo com a Califórnia é justamente isso. Ela tem problemas seguidos com falta de energia. Principalmente porque ela acaba tendo que importar uma boa parte da energia dela de outros estados próximos. De Nevada, do Oregon, de outros estados em torno aqui da Califórnia. Ela compra energia desses estados. E qual é o problema que a Califórnia tem? E ela tem todo verão esse problema. Como ela tem grandes linhas de transmissão de energia e tem problema de incêndio na Califórnia. Todo verão tem incêndio na Califórnia. Você inevitavelmente acaba tendo algumas dessas linhas comprometidas por incêndio. E com isso você acaba tendo falta de energia elétrica na Califórnia. Daí, olha só que coisa. A Califórnia proibiu carro a combustível. Ok, mas a gente comprou carro elétrico. Beleza, é legal. Eu acho que carro elétrico é o futuro mesmo. Nem pra questão ambiental. A questão ambiental ignora. Mas é um carro gostoso de dirigir. Tem um torque muito bom. Então as pessoas vão querer naturalmente migrar pro elétrico no futuro. E, além disso, o governo Biden deu um incentivo. Deu um trocadinho lá. Um desconto no preço do carro elétrico pra quem quisesse comprar o carro. Então, no final das contas, olha só que maravilha. Incentivando todo mundo a comprar carro elétrico. O que ninguém parou pra pensar? Olha só. O carro elétrico, adivinha? Ele gasta eletricidade. Você precisa carregar ele. E não gasta pouca, não. Gasta bastante eletricidade, né? Por motivos óbvios. É um troço pesado. Pra aquilo andar, ele gasta muita energia elétrica. E aí, o que aconteceu? A rede da Califórnia não está aguentando. Ela tá com problema por vários motivos. Como eu falei. Primeiro, ela tem que importar energia de vários estados próximos. Ela mesma, como o pessoal lá é muito verde. É verde demais. Totalmente verde. Tudo SG. Aí não pode construir usina térmica. Não pode construir usina nuclear. Não pode construir nada. Aí tem que comprar de fora. E comprar de fora você tem esses problemas todos, né? E aí você tá tendo uma rede agora que tá sobrecarregada. Isso é uma coisa importante de notar. Porque isso é uma coisa que a gente vai ter. A gente vai passar por isso no Brasil também. Em algum futuro... Eu diria que, sei lá, daqui a 40 anos a gente vai estar passando por isso aqui no Brasil. Daqui a 40, 50 anos. Quando começar a vender carro elétrico aqui. A rede elétrica brasileira simplesmente não foi feita pra abastecer carro elétrico. Carro elétrico você sabe. Você abastece em casa, né? Você tem tomadas na sua garagem. Você vai lá, pluga o seu carro. Tem postos de abastecimento também. Vai ter vários postos de abastecimento. Mas geralmente as pessoas abastecem em casa. Puxam da energia elétrica. E aí qual que é o problema? Evidentemente você vai gastar muita energia elétrica, né? E não só isso. Como a rede tem que aguentar essa coisa toda. Eu moro num prédio aqui no Rio que quando foi construído era um grande conjunto. Um grande condomínio aqui. E simplesmente a rede elétrica aqui não suportava os prédios novos. No início aqui do empreendimento eu me mudei pra cá. Eu fui um dos primeiros moradores aqui. E volto e meia cair a energia elétrica. De vez em quando ainda cai ainda, mas agora tá mais raro. Volto e meia cair a energia elétrica. Por quê? Porque simplesmente a rede aqui no Rio de Janeiro, toda velha, toda torta. Adivinha de quem? Da Light, né? Puts. Acabava não atendendo o condomínio novo que tinha ali. Aí o que aconteceu? Depois eles melhoraram. Fizeram todo um novo ramal aqui, coisa e tal. Mas repara. Esse tipo de coisa vai ter que ser muito pensado aqui no Brasil. Certamente o consumo elétrico, no momento que você tiver um carro elétrico, isso aumenta, né? É evidente que aumenta. A pessoa precisa disso. E em tese não tem problema nenhum. É só uma questão de você subir, melhorar a capacidade da rede de distribuição. Mas aparentemente isso não foi feito a tempo. O pessoal se preocupou muito em proibir carro a combustível e coisa e tal. E agora o pessoal, a rede elétrica não aguenta carregar os carros elétricos lá da Califórnia. Tá riscado ter blackout, risco de blackout lá na Califórnia agora no verão, né? Olha que coisa. E aí é que eu falo aquilo pra vocês. Esse pessoal quando fala que precisa reduzir o carbono e coisa e tal. Mas amigo, é você mesmo que eles estão falando, cara. O carbono que eles querem reduzir é você mesmo. Repara o que eles fizeram aqui. Proibiu o cara a ter carro a combustível e agora tá proibindo ele de carregar o carro elétrico. Ou seja, o que ele vai fazer? Não tem como andar de carro? Vai ficar sem opção de andar de carro no final das contas. Agora, adivinha se esse tipo de coisa aqui vai afetar o iate do Leonardo DiCaprio? Não, o iate do Leonardo DiCaprio vai continuar enchendo com combustível normal, né? Gasolina e vai sair por aí. Aliás, que eu saiba, não tem iate elétrico ainda. Avião elétrico. Existem alguns modelos experimentais, mas nada prático, nada que seja realístico no final das contas. Ou seja, combustível vai continuar sendo usado nesses casos. O pessoal rico, que anda de jatinho, vai continuar gastando combustível à vontade. O que eles querem é que você se ferre. Eles não vão diminuir nada. Esse papo todo de energia verde, preservem o clima e pipipi, é pra você. Agora, uma outra coisa apavorante que está acontecendo, não na Califórnia, mas no Colorado, é essa situação aqui. Milhares de consumidores da Excel, que é uma empresa que vende termostato, estão reclamando que eles ficaram sem acesso ao termostato da casa deles. Ou seja, o que aconteceu com o Colorado também, está com pouca energia elétrica. O governo do Colorado, a companhia de energia elétrica do Colorado, mandou uma mensagem para os termostatos, dizendo que eles não podem ajustar a temperatura abaixo de um determinado valor. Ou seja, a pessoa está com um dia quente, dia está muito quente, ela não pode botar o ar-condicionado abaixo de um determinado valor aqui. Eles falam que é 78 ou 79 graus Fahrenheit, o que dá mais ou menos 26, 27 graus Celsius. Ou seja, 26, 27 graus é uma temperatura agradável para a temperatura normal, mas é aquele negócio. Eu aqui em casa uso 18 graus Celsius. Eu boto bem mais baixo, né? Então, olha, um futuro meio distópico nessa questão da energia, né? Você, amanhã vai estar um dia quente, você quer ligar o seu ar-condicionado mais frio que o normal? Ah não, não pode, estamos numa crise energética, você não pode baixar. Verdade é que esses consumidores, eles tinham aceitado isso, fazer parte de um programa especial da companhia de energia lá, que você voluntariamente aderia a esse programa, e a condição era essa. Em dias em que tivesse pouca energia, você ficaria limitado no seu termostato. Mas que dá o medo desse tipo de coisa, dá, não é? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.